Eu vou conversar agora sobre um assunto muito interessante, na verdade interessante para nós advogados, mas também para outras profissões, porque vão se estender. E é uma questão de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Houve uma discussão sobre, recentemente, que invalida a reciprocidade entre Brasil e Portugal em termos da advocacia. O advogado, antigamente, que era esse valendo da reciprocidade entre Brasil e Portugal, ia para Portugal e começava a advogar sem nenhum epecilho, nenhum obstáculo. E houve uma revogação dessa reciprocidade. Para conversar sobre isso, eu vou falar com a doutora Aline Fortuna. Ela é especializada nas questões envolvendo cidadania portuguesa e ela vai estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Serginho. Exatamente. Agora, no dia 5 de julho, a OAB brasileira foi pega de surpresa sobre a decisão unilateral da OAB portuguesa, rompendo o acordo de reciprocidade em favor de brasileiros e também portugueses, que poderiam, até dia 5, atuar sem necessidade de estágio probatório, de provas ou de validação de diploma. Então, os advogados brasileiros poderiam advogar em Portugal sem qualquer outro requisito. E fomos pegos de surpresa com essa decisão. Isso impede também que os advogados de Portugal atuem no Brasil. Esse é um ponto a pé que pode se estender para outras profissões. Eu lembro que alguns anos atrás houve a questão dos dentistas, porque em Portugal, pelo menos antigamente, não sei hoje, se formava na faculdade de medicina. E nos dois últimos anos, a faculdade de medicina é especialização em dentes, na odontologia. E, então, a faculdade brasileira é especializada desde o começo. Em odontologia era desde o primeiro ao quinto ano em odonto. Lá, não. Então, o brasileiro chegava com uma capacidade e uma renovação, uma tecnologia muito maior. E aí houve um embate, né? Exatamente. E sem qualquer explicação sobre esse rompimento, apenas com base na justificativa de que as legislações, apesar de terem ramos em comum, tanto a legislação brasileira quanto a portuguesa, houve o distanciamento. Essa é o fundamento da OAB portuguesa. O distanciamento de ambas as legislações. Estávamos conversando agora há pouco que o número de advogados em Portugal representa 34 mil. Desses 34 mil, 9% são brasileiros. Ou seja, 3.100, mais ou menos, são brasileiros. É uma reserva de mercado, né? Que eles estão observando. Eu não sei se é realmente algo específico, porque talvez, advogando, morando, pelo menos trabalhando lá há alguns anos, você sai daqui sem também um conhecimento específico da legislação de lá ou de cá, eu acho que é complexo, né? É a justificativa. Mas a OAB brasileira não está contente com a decisão e disse que vai tentar retomar, porque já teve conversas a respeito que já queriam esse rompimento e a OAB brasileira... Chama atenção porque há uns dois anos atrás, dois, três anos atrás, os portugueses estavam convidando as pessoas a darem, concederem cidadania, mediante comprar um imóvel lá. Exatamente. Estava tendo esse incentivo, principalmente para brasileiros residirem não só em Portugal, como na Europa, em razão da... Muito da... Que a população ia se extinguir, em razão que eles não são... São mais idosos, vamos dizer assim. Então, estava havendo, sim, esse incentivo. Mas, nos últimos anos, a crescente de pedido de cidadania foi... Houve um aumento significativo, principalmente após a pandemia. Então, acredito que, com isso, eles estão querendo, sim, cercear um pouquinho... É capaz. Dentro da... Dentro da União Europeia, a profissão, a advocacia, ela sempre sofre restrições. Mesmo dentro do mercado econômico europeu, se você era um advogado que era escrito na França, quisesse advogado na Alemanha ou vice-versa, você precisava de concessão especial, mesmo no censo senão europeu. Por causa, justamente isso, o direito interno tem suas especificações, legislações distintas, um da outra. Ainda que se comungue o mesmo ideal econômico, você tem distinções dentro da lei interna, né? Sim, a própria União Europeia faz essa distinção, apesar de serem tudo um bloco só, mas há, sim, essa distinção. O Brasil e Portugal, em razão dos laços históricos, havia essa questão que agora foi pega de surpresa. Conforme anúncio dado pela OAB portuguesa, que vão garantir que os advogados já inscritos lá, brasileiros, permaneçam. Mas é um futuro incerto, ninguém sabe o certo que irá acontecer. É difícil a gente ter uma ideia, né? Ao longo do tempo, essa questão do mercado, pode ser daqui a dois, três anos, haja realmente... Porque eles têm problema de natalidade, a escassez de natalidade, né? Muito. Na Europa no todo, é difícil. Para nós, pelo contrário, temos aí uma crescente populacional, embora o censo tenha me surpreendido, não o crescimento como apontaram, mas, mesmo assim, nós somos um país de 205 milhões de pessoas. É, eles quiseram resgatar esses laços sanguíneos, porque, diferente, como muita gente sabe, diferentemente lá, a descendência, você ser considerado um europeu é por laços sanguíneos. Então, eles quiseram resgatar isso, mas, de alguma forma, agora estão começando a segurar um pouquinho. É que, na verdade, a colônia ficou gigante, muito maior que a metrópole. Então, o Brasil acabou, é um país gigante, e Portugal é bem menor, então, se todo mundo também for para lá, eu acho... Você deve conhecer muitas pessoas como eu, como eu trabalho diretamente nessa área, que estão migrando para Portugal. Então, imagino tanto... Se você andar por Lisboa hoje, a maior parte, eu posso dizer que são brasileiros que residem lá. Então, acho que é o interesse, efetivamente, de Portugal, de começar a fechar o cerco, vamos dizer assim. Nos últimos 25 anos, a adesão a Portugal foi gritante. Tem várias fases, como a economia portuguesa, ela também é uma montanha russa, ela está bem, está mal, quando ela está mal, ela precisa de gente, e aí precisa, constrói, precisa de investidor, gente para comprar, então, o brasileiro acaba sendo, está na porta. Um dado que me chamou até muita atenção, Serginho, foi a respeito, um estudo da própria OAB portuguesa, de 2017 para 2023, houve um aumento de 500% de advogados brasileiros migrando daqui a Portugal para trabalhar. 500%, é muito, é muito grande o aumento. Se nós, aqui no Brasil, temos quase um milhão de advogados, o Estado de São Paulo, 400 e poucos mil advogados, é muito grande, imagine no Portugal, que tem 12 milhões de pessoas, que é menor que São Paulo, e tem recebimento. Embora a reciprocidade seja algo que até imaginava, inimaginável, intocável antigamente, ela tem que, eu imagino que tem que ter realmente uns, uma redução, ela tem que ser colocada em alguns obstáculos mesmo, porque, e vê onde eles estão carentes, às vezes estão carentes de outro tipo de mão de obra, que não é advogado, infelizmente, porque realmente é um país de mesma língua, uma saída muito boa para o brasileiro. O interesse da classe, lógico, sim, é interessante a gente ter essa possibilidade de advogar em Portugal, espero que a OAB consiga reverter, a OAB brasileira vai retomar, sim, os assuntos, espero que possam reverter. Eu também acho, eu imagino que, eu acho que, eu imagino que, sei lá, ele dá uma segurada, e eles, e isso aí possa ser revertido, ainda que tenha, possa ter um hiatozinho aí. Sim. Para poder equilibrar. Eu acredito que reverta. E falar em cidadania, só para perguntar, como que está a adesão, a reina brasileirada continua correndo atrás? Olha, Serginho, sempre foi muito grande o interesse, muito após a questão da internet, porque antigamente nossos pais, meu pai mesmo, tinha direito a milhões de anos e não tinha o interesse. E esse aumento, eu posso dizer que após a pandemia, foi mais de 200%. Tanto a cidadania italiana, que tem toda uma questão que acaba sendo um pouco mais rápida em razão, porque cada país tem suas próprias regras sobre questões de cidadania, tanto a italiana como a portuguesa, a gente teve um aumento mais de 200% de pedidos após pandemia. É, é um mundo conectado, né? Isso, tem clientes que foram mandados embora, cliente bancária, e que semana passada mesmo já fizeram essa alteração de residência para Portugal, já estão lá, já foram, lógico, tudo certinho, já estão trabalhando e graças a Deus. É, vamos torcer para que aqui também tenha oportunidade de emprego para os portugueses também, não só lá, para os brasileiros, e que haja, que se restabeleça algo que perdura aí um bom tempo, porque essa reciprocidade é algo que é importante, tanto para Portugal quanto para o Brasil, e para nós também, advogados, temos uma saída. Às vezes a gente nem mora em Portugal, mas trabalha, tem clientes em Portugal, e você ter restrição é ruim, né? Para a nossa desvoltura, para o nosso trabalho, então eu acho que seria extremamente importante. É importante para a nossa classe, né? É, muito importante. Quero te agradecer aqui pelas explicações, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigada.